Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Olha a cor desse Camaro, velho, a cor desse Camaro é bonito, hein? É bonito? Esse Camaro tá em teto, velho, nunca vi isso Cara, diferenciado, velho E Fabio? E esse shift vermelho, a parada toda? O shift que você colocar A cor dele é muito diferente É a cor do original dele? Original Ah, é, a PMzinho De quem que é essa parada aqui? De quem que é? Aqui, ele é o chefe, ele é o... Seu irmão? Ele é assim, é o senho, meu irmão, só que ele tem vergonha Ah, o carro, né? Sim E a estética? A estética aqui? É dele ali É sua, mãe? É minha É a Pura? É a Pura Você se inspirou em quem aí, pai? Na Plusart, vamos fazer igual a eles Sério, eu? Plotagem, é, velho E você sabe fazer isso? Estão aí aprendendo, cada dia mais Caralho, X5M, velho Que ano que é esse carro aqui, pai? Esse aí é 2015 Caralho, o que que ele foi feito aí? Foi feito um polimento e uma cerâmica nela Esse é brasileiro, pai? Brasileiro Quando você veio parar aqui? Ah, eu sempre morei em Foz, né? Sempre perto aqui, de Foz E agora abriu essa estética aí Faz três meses que eu tô aqui Abri na pandemia, aluguei na pandemia E sempre assistindo aí falando A motivação Na Hort, ah, a motivação É sério mesmo, velho? É, cara, eu tô falando isso aí, velho A hora que os caras chegam aí, falou Ó, o meu cliente chegou aí, falou Ó, tem que ir que o Toguro tá aí O Toguro tá aí, vai O cara tá cansado O cara chegou agora Não, traz ele Vou fazer ele fazer um vídeo Ah, é a Q5 aí, pai? É a Q5? Essa Q8, velho Nossa Essa é zero, velho? 17km, já sai protegido aqui no cerâmica Fazendo agora a aplicação aí no cerâmica Ah, velho Tá funcionando Igual você foi lá em São Paulo, velho Os caras daqui em trás fizeram Caraca, velho Você se inspirou na PlusArt lá De um vídeo que a gente... É, agora eu vou fazer a plotagem Plotagem é a pura A pura Mas você tem que fazer curso? Vou fazer, eu vou fazer curso Então ainda agora No Rio Grande do Sul Vou fazer lá Tem que ir lá na PlusArt com a chance Vem lá pra gente ficar uns dois dias com os caras lá É, você é doido Já escrevi pros caras, velho Já escrevi pra eles, velho E eles? Falou, não, o curso não tá tendo não Não, pai Você fica na minha casa Eu broto, sei lá, na casa dele lá Na hora Bora? Bora Fica aí, PlusArt Eu vou levar meu camara aí, filho Uma chance pra você envelopar meu camara lá E aí, seu teste Toda, toda Caraca, velho Tudo bom, pai? Tranquilo Tá bem mesmo? Caraca, era um motor parado no Paraguai, velho Inspirado no nosso canal, velho De todos os carros que estão despedados do Paraguai aqui Caraca, velho Pô, aqui é grande, velho Grande Temos dois andares Em cima eu vou fazer um elevador Só pra subir moto agora Fazer só a lavagem de moto E você começou como no Brasil? Cara, comecei Pequeno, né, cara? Comecei lá, todo mundo aí Sempre batalhando Sempre correndo atrás E agora já tá vindo o Splint E agora já tá vindo o Splint do Paraguai, hein? Já tá vindo, já Já tá vindo Você vê aquele videozão da Hornet lá? Nossa, motivação Ah, pra cima Na fase ruim O cara louco Não sabendo o que fazer Vamos Caralho, velho Plena pandemia Vendo nossos vídeos Se inspirando na PlusArt E aqui a parte de trás Aqui ainda não vamos fazer ainda Aqui não tá pronto nada ainda Legal Vamos fazer pintagem E reforma de roda Grande Caralho, parabéns, velho Fico muito feliz De você acompanhar nós aí Eu tava dormindo ali Tô dois dias sem dormir só Caralho, velho Que top, mano E esse caminhonete vai fazer o que? Fizemos um martelinho de ouro, né, velho Tava amassado do lado de lá Acabei de colocar no Instagram ali Porque é uma dica que você dá pra galera Que tá começando agora E quer desistir Nunca esquecer Nunca desisti O cara chegou pra mim e falou Vou falar O cara chegou pra mim e falou Você não vai conseguir Eu falei, eu vou, cara E aí me deu mais motivação E aqui é no Paraguai, galera Não é em Foz, não Aqui é Paraguai, Paraguai Você que tá tomando conta aí Eu que tô tomando conta aqui Sozinho? Cinco anos Caralho, galera E ali dentro o que é? Escritório? Escritório Escritório igual do lado É só o martelinho de ouro Então é como fazer o estúdio de envelopamento PPF e tudo Dá pra andar assim na rua sem placa? Dá pra andar Por quê? Porque aí tem a placa dentro, né Porque no Paraguai não precisa estar placa no lugar Não tem Caralho, sério mesmo? Novinho E aí tiramos a placa, limpamos tudo E deixamos assim Caralho, velho Mano, satisfação, hein Conheceu a pessoa que inspirou na gente Inspirou nos vídeos Pra estar aqui hoje Caraca, foi elas aí, ó Chegando Manciones Condomínio fechado aqui no Paraguai Só Manciones Vou gravar um vídeo específico Que esse carro anda muito, velho Seu irmão do árabe Anda pra caralho Anda muito Condomíniozinho pesado É puro, mano Top pra caralho Novidades Novidades, velho Novidades, velho Sabe chegar na casa? Nossa casa, velho Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, galera É essa casa aí? É essa Tem cachorro? Óscuro, velho Tá porra, três cachorros, velho Mano, que casa é essa? Que casa é essa, brother? Aonde eu vim parar, mano? Olha os menininhos falando Olha esse carro Olha esse carro, velho Depois eu vou gravar ele, velho Mas, mano Caralho, que casa é essa, meu irmão? Que casa é essa, mano? Não Mano, que casa é essa, mano? Não Tem um lago ali pra jet ski, velho Mano, a Fraternidade X, velho Não Não O camarão, né? O camarão tá puro a cordelinha Aqui tem as cobras, mano, de loucura, né? Então, galera Próximo vídeo Vai ter mostrando, conhecendo a casa aí, velho Mano, que casa é essa, velho? Não Oh Chega aí Eu comprei essa casa Eu comprei essa casa É minha agora E agora? Mas não sei como abrir Mas eu comprei Você vai ter que se mudar O portão não dá pra abrir Você mora aí? Meu pai Tem que vir Primeiro Por que os cachorros te obedecem? Olha 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 Ah, eu sou um sol Não conheço Nenhuma gente estranha Ah, eu sou estranho? Só não lhe gosta a gente Assim, estranha Fecha puro, pai Ele é o irmão Ele é o irmão, né, pai? Seu primo lá Meu pai tem que vir primeiro Cadê seu pai? Ele saiu Tem jeito Ah, essa é a casa, galera Essa é a casa Do dono Tipo assim Do que a gente tá fazendo Fechando a parceria Que é primo Olha os caras, velho Como tá portando o kit Olha, esse carro é puro, velho Meu pai tem que vir primeiro Pra ele abrir esse portão Esse portão? Ele não dá pra abrir Sem control Sem control? Ah Você fala português? Não 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 vou encher Eu gosto Eu gosto de encher saco de criança Contrão? Cadê o contrão? Ah, meu pai Parece que meu pai tem Você mora aqui? Meu pai sim mora E você não mora aqui? Sim, moramos Você mora aqui também? Comprei essa casa, sabia? E não sei Comprei Tá apagado Hã? Tá apagado na cama Tá apagado, peraí Acendeu Não tem como abrir Você vai deixar eu vender? Vai vender pra mim? Sim Sim ou não? O cachorro não vai De onde vai poder entrar Ele me morde? Não, ele não morde Ah, ele não morde Ele tem que ir ficar Você é puro Sabia disso? Ali é a ponte da amizade ou não? Sério? Eu não tenho vista pra ponte da amizade, velho Caralho Top pra caralho Tem uma casa lá no final Mano, top pra caralho Mas no tamanho dessa Só vai ter aqui essa Grande, hein? La mansion Você já morou aqui já? Não Seu irmão morou, ele falou? Ele sim, já E o meu primo É grande pra caralho Mais de 5, 10 anos atrás Ali é o mar, velho Mar não É o rio Que rio é esse, pai? Ué? Que rio é esse? Esse era o rio Paraná Ali do outro lado do Brasil Tem galinha ali, velho Que rio é? Que porra que tá caindo, velho Não é? Grande, hein? Tá Grande Tô gravando nítido aí pra vocês É uma decoração árabe? É uma decoração antiga nessa casa Essa casa foi construída há uns 15 anos atrás Por isso E foi abandonada E agora estão reformando o pivão A vista boa Mas ali tá agora Se quiser passar A decoração é bem árabe, né? As casas do árabe são assim? Não, essa daqui só é um modo antigo Isso faz com que tá um tempo abandonado e tal Qual a opinião de vocês faz? O que vocês acham? Caralho, good vibes aqui, velho Sabia que essa casa parece terror? Essa casa? Não, é só Umas duas semanas já fica pronto Tchau, porque a gente tem que ir lá Mas a gente tem que ir lá E aí Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara Tchau, cara